A obra de uma dupla de artistas finlandeses será apresentada em Monte Negro durante a Bienal do Mercosul. A informação foi confirmada dia 30 de maio pela coordenadora de produção da Bienal, Germana Conrad. A gente já tem, a diferença de outras edições da Bienal, um projeto ao longo do tempo acontecendo, em Porto Alegre já foi aberto um dos componentes dessa Bienal, que é a Casa M. Então eu gostaria de convidar a população, seja de Montevidéu, seja da região aqui do Rio Grande do Sul, para visitar em Porto Alegre esse projeto. E para Monte Negro especificamente, vai acontecer a obra de uma dupla de artistas finlandeses. Esses artistas vêm fazendo parte do componente que é Cadenas de Viagem. Eles vêm para a região para fazer ensaios com corais de teutônia, de uma obra que eles vão se envolver. É uma obra realmente que se compõe a partir do percurso, a partir da viagem. Então é uma obra que eles vão se envolver com a população daqui, com esses corais, durante três semanas. E eles ficam nessa região treinando, praticando. E após esse período, eles apresentam uma performance com esses corais, tanto em teutônia quanto aqui em Monte Negro, a princípio na Estação das Artes. E isso deve ocorrer no final de julho. A gente tem todas as datas, esse calendário mais preciso no nosso blog e no site da Bienal. Então quem tiver interesse pode entrar e pegar essas informações conosco. E aqui vai exatamente sobre o que você vai falar? Bom, a gente vai falar um pouquinho, a Adriana, que é a nossa assessora de imprensa, vai falar um pouquinho sobre a Fundação Bienal e seu histórico das últimas sete edições. E eu estou representando a curadora Fernanda Albuquerque, que hoje não pôde comparecer, infelizmente, para falar um pouco do projeto Bessa Bienal especificamente, da 8ª Bienal do Mercosul. Como ela se desdobra no tempo e no espaço, que acho que é o grande diferencial dessa, em relação aos projetos anteriores. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Gardoso.